Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. E eu não assisti, finalmente, o lançamento do Magá, do LucasArte. Game Over Squad, capítulo 1, trailer oficial. Do 7 minutos. Não sei o que esperar. Que da hora, né, bicho? Realização de um sonho. Parabéns, viu? Fala sério. Play. Realização de um sonho em alto estilo, cara. Eu vi algumas artes, ficou muito bonito, cara. Awww, é muito bom. Aprendi que quem tem amigos tem coisas demais. Não posso parar. Eu vou tornar meus sonhos reais. Duvida pra ver do que eu sou capaz. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou. Yeah, yeah. Vai ser um game. Oh, 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 oh. Se eu entender o jogo, eu não paro até gerar. Game, oh, oh, oh. Isso ali pra mim, pois essa noite eu vou. Voa, ah, 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 ah. Voa, ah, 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 ah. Voa, ah, 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 ah. Voa, ah, 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 ah. E eu sou a pano de chorar quando forar meu coração. E agora que aprende a voar. Voa, ah, 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 ah. Eu nunca mais volto pro chão. Voa, ah, 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 ah. Brabíssimo, mano. Voa, meninos. Se esconde, então se eu morrer não vai ter checkpoint. Odiado por monstros, na verdade é isso que somos. Todos loucos em busca do trono, cegos pela coroa de ouro. Inimigos são como tesouros, tô enterrando um atrás do outro. Hoje eu entendo, só tenho uma chance. Só que não tem nada a ver com a sorte. Estão me chamando de necromante, porque eu não tenho mais medo da morte. Tudo pela minha família. Eu quero mudar nossa vida. Óscar de fazendo magia, não mexe com a minha quadrilha. A dor empurra até os heróis pra testar a escuridão. Mas não vou te deixar cair, segura minha mão. Só tem eu e você contra esse mundo mau. Mas você é meu amigo, eu vou contigo até o final. Vai ser um game. Inimigos são como tesouros. Se eu entendo o jogo, eu não falo até ganhar. E eu só falo de chorar quando... E eu só falo de chorar quando... E eu só falo de chorar quando... E agora que aprende a chorar... Eu nunca mais volto pro chão... Eu nunca mais volto pro chão... Eu nunca mais volto pro chão... Brabíssimo, velho. Muito louco mesmo. E dá uma emoção diferente que é sempre... Sabe quebrada! Aqui é a galáxia na voz. Ó dupla galáxia! Eu sou lá de Gamelags. Um pico louco cheio dos bagulho pesado. Tem a veitoreira, tem uns monstros malvadão, gente super forte, uns monstros mais malvadão ainda. Tem até uns doidos com cabelo rosa e cabelo de queijo. Vixe, as ideias! Na minha quebrada, todo mundo tem um sonho. Uns que é dinheiro, uns que é fama, uns que é poder. Eu? Meu sonho é um pouquinho maior que esses aí. Eu quero ser uma deusa! Coloca louco que o bagulho vai ficar louco! Ah, por isso! Tá chegando o Game Over Squad. O primeiro mangá original, sete minutos. Pode ir se preparando pra uma aventura épica... Tem que falar que é o primeiro mangá. Emoção e muita ação! É isso aí, quebrada! Bafadado! Vai se bem breve! Massa demais! Gente! E ainda tem muita coisa no vídeo, velho! Se liga, vem 5 minutos! Olá, internet! Eu sou o Lucas ART, criador dos 7 minutos e do Game Over Squad. O Goss conta a história da galáxia Ash, mas acho que vocês já foram apresentados, né? Como deu pra notar, a galáxia é o clássico protagonista Shonen. Barulhenta, sem noção e com um grande sonho. O dela é se tornar uma deusa. Mas por quê? A galáxia cresceu num lugarzinho muito pequeno no interior do reino, chamado Vilarejo da Lama. Ela e sua família enorme vivem uma vida difícil na favela do vilarejo. Eles tentam se dividir pra conseguir se sustentar com o pouco que tem. Cansada de ver as pessoas que ela ama nessa situação tão difícil, Galáxia quer ser uma deusa pra acabar com a pobreza do mundo. E ela não vai estar sozinha nessa jornada. Galáxia tem dois grandes amigos. Emerick Asper, um menino fraco que vive precisando de ajuda, e Bianca Ioff, uma pseudo-gênio que só inventa coisas que explodem. As crianças também vão ter a ajuda de um velho mendigo cachaceiro da região, Martin Maluco e seu cachorrinho Wallace. Que legal! O Boss é uma produção original dos 7MZ Comics, o estúdio de quadrinhos dos 7 minutos. Eu formei uma equipe com gente que nem eu, que tinha o sonho de dar vida a um mangá brasileiro 100% independente. A resposta dos desenhos caiu na mão do Yuzu Odin e JuJupter. Yuzu é o desenhista de personagens e Ju é a desenhista dos cenários. São eles que dão a vida pros roteiros que eu escrevo junto com o meu assistente, Kelson Martins. Além do meu time oficial, nós temos colaboradores extremamente talentosos nos ajudando a criar esse projeto. Cores, design, letreiramento, tudo pra que o Boss carregue o selo 7 minutos de qualidade. Só que, como vocês sabem, um projeto desse tamanho sendo produzido há tanto tempo, não muda barato. Por isso, hora de falar de algo crucial. Desde o começo da produção do Game Over Squad, anos atrás, quando a gente ainda trabalhava na primeira versão que foi reformulada do zero, eu sempre tive o objetivo de fazer dele um projeto acessível. Mesmo tendo gastos mensais com a equipe e todas as etapas de produção, eu queria encontrar um preço que fosse justo pros legionários poderem ler esse sonho ganhando vida. A gente analisou cada alternativa e saída pra tentar lançar o Game Over Squad pelo preço mais barato possível. Mas não foi o suficiente. Então, eu decidi lançar pelo preço mais barato... De graça. Sejam nários da Sétima Legião. O Game Over Squad é... De graça! De graça! Não, você não ouviu errado. Meu mangá vai sair 100% gratuitamente pra que todo mundo possa ler. Nós dos Sete Minutos estamos muito ansiosos pra ver a repercussão desse lançamento e esperamos que vocês estejam tão felizes quanto a gente com essa novidade. Ah, e por último, mas com certeza não menos importante... O Game Over Squad vai ser lançado oficialmente pelo Webtoon. O Webtoon é um site e aplicativo focado totalmente na leitura de mangás e webcomics. Foram lá que saíram projetos que fizeram muito sucesso e até acabaram virando anime. Como aconteceu com God of High School e Tower of God. O primeiro capítulo do Ghost vai ser dividido em partes e elas vão sair junto com os próximos packs do Drop Game Over. E quando vai começar? Bom... Agora mesmo! A primeira parte do capítulo 1 do Game Over Squad já está disponível. Não perde tempo não, mano. Vai lá conferir. O link tá na descrição desse vídeo. Mano... Eu queria agradecer por todo o apoio de vocês. Plantou, velho. Plantou. Tomara que dê certo, velho. Sementinha tá lá. Tá lá. O Game Over Squad é a nossa maior aposta até hoje. Tem tudo, velho. E agora que estamos lançando ele gratuitamente, precisaremos de vocês mais do que nunca. Leiam o mangá... Só ler, velho. É só ir lá ver. Compartilhem pros amigos, façam fanarts, vídeos, criem teorias. Vamos juntos mostrar nossa força. Porque eu sei que quando a gente se une, dá pra fazer coisas inacreditáveis. Oh! Obrigado. Do fundo do meu coração... Bravo demais, velho. Obrigado por dar meu sonho de menino realidade. Ouçam sete minutos e leiam Game Over Squad. Já deu certo, mano. Já deu certo, velho. Brasilíssimos. Isso aí, velho. Vai ser o primeiro anime brasileiro, velho. Vai, amém. Tô vendo, mano. Já tô vendo. Tem tudo, a história... Não tem como, cara. A história parece da hora pra caramba. Parece da hora demais. Eles têm estrutura, né? Tipo, como o Sete Minutos bombou, eles conseguiam... O Lucas e a galera de Sete Minutos conseguiu bancar o projeto. Que, né? Não saiu de graça. Não. Mas bancaram o projeto, lançaram de graça. Porque eles vão colher. E não vai demorar, não, mano. Sim. E outra coisa que eu ia falar no meio do vídeo... Ah, não. Deixa quieto. Dá uma emoção diferente vendo eles cantarem uma música que é pro... Pra animação deles. De um universo deles, né? O mangá deles. Que você sempre vê eles cantando de outros animes, de... De outras criações. E agora é dele, assim. Tipo, é algo bem... Próximo drop. Rap da galáxia. É. Já vem... Já vem por aí. Que massa. Parabéns. Parabéns pra galera. Sete Minutos. Vocês não daram muito nessa. E até a próxima. Tchau.